Olá, tudo bem? Sabia que é possível você mesmo fazer o seu projeto, mesmo que seja só uma planta baixa, para ter uma ideia do que tu gostaria, de como tu gostaria de construir uma casa? Sim, é possível! E eu vou te dar uma dica que ela é super importante, é imprescindível. Imprescindível que tu saiba usar o escalímetro e que tu saiba o que que é uma escala de desenho. Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e a dica de hoje é daquelas. Antes de começar esse vídeo propriamente dito, eu queria te convidar a te inscrever num link aqui, que é uma lista de inscrição para as pessoas que adoram essas dicas de arquitetura, de como fazer um projeto arquitetônico. Então, vai aqui, clica no link, deixa o teu e-mail para receber as novidades que eu não coloco aqui no canal do YouTube. Então, vamos lá! O que é escala de desenho? Bom, quando a gente faz um projeto, a gente está fazendo um planejamento daquilo que será um dia construído. Então, a nossa construção, ela tem, a gente diz que ela tem a escala natural, ela é um para um. Então, um metro equivale a um metro. Então, o que a gente teria que fazer na escala, se a gente fosse fazer um projeto em escala natural? A gente teria que ter papéis imensos do tamanho real, a gente teria uma fachada num desenho tamanho real. Isso é impensável, certo? Então, o que que alguém teve a genial ideia de algum dia fazer foi o seguinte, vamos escalar, vamos fazer desenhos em escala. Então, por exemplo, vamos usar a escala 1 para 100, ou seja, um metro de tamanho real, um metro na trena, equivale a um pedacinho pequeno na minha régua, no meu escalímetro, que é isso daqui agora. Aqui eu tenho um projeto impresso, estava até dobrado, de uma fachada e olha aqui ó, escala 1 para 50. Isso quer dizer que a cada um centímetro que eu medir neste desenho vai equivaler a dois metros lá na obra quando ela estiver pronta. Agora, apresento-lhes o instrumento que é chamado de escalímetro. Então, ele nada mais é do que várias reguinhas com marcações diferentes, né? Então, aqui ó, neste lado, a gente tem aqui ó, número 100. Isso significa que essa marcação aqui, usando essas marcações, eu vou fazer um desenho 1 para 100. Aqui está a nossa escala 1 para 50. Vocês estão vendo que o meu escalímetro é muito antigo, né? Ele é ainda da época que eu fazia faculdade. Então, aqui ó, a marcação 50. Usando essas marcações, eu vou ter um desenho na escala 1 para 50. Então, aqui ó, aqui eu tenho, onde está a marcação 1, isso daqui equivale a 1 metro na escala real. 2 metros na escala real, 3 metros na escala real. Se eu virar aqui, eu tenho na 1 para 20, a escala 1 para 20, que é onde a gente faz os desenhos com maior nível de detalhamento. Que a gente, por exemplo, precisa, por exemplo, vamos detalhar este canto aqui do corte. Daí, a gente vai fazer uma marcação. Este corte está na escala 1 para 50, ó. Então, a gente pega um canto, precisa fazer uma escala maior aqui para mostrar como é que é a chegada do piso aqui na parede, como é que vai funcionar essa fundação. Então, a gente usa uma escala menor, né? Que o desenho fica maior. Tá vendo que aqui, ó, onde a gente tem 1 metro na escalão para 50, é esta medida. 1 metro na escala 1 para 20, é esta medida, é bem maior. E por ela ser triangular, tem outras escalas também intermediárias. 1 para 25 e 1 para 75. Vamos seguir conversando nessa fachada, que ela está um desenho mais limpo, né, do que lá no corte. O corte tem um pouco mais de informações. Então, por exemplo, aqui, ó. Esta janela, ela não tem medida e eu quero saber que medida é que está neste desenho, ó. Então, ela tem 1 metro, 1 metro e meio, 1 metro e 60. Deu para entender? Tomara que eu esteja sendo didática. Aqui, ó, 1 para 5, tem que prestar atenção aqui no primeiro número, tá? Desenho está na escala 1 para 50, porque eu tenho informação aqui embaixo. Então, régua na escala 1 para 50, aqui tem 1 metro, a janela tem a altura de 1 metro e 20. Logo, esta janela é 1,60 por 1,20. Mas, Grazi, para que eu preciso saber dessa informação se o desenho vai estar com as medidas, com as cotas? Precisa saber por quê. Se tu vai fazer o teu, vai começar o teu próprio projeto, isso daqui, esse instrumento, é a primeira coisa que tu tem que pegar. Antes mesmo de pegar o papel. Pega isso daqui, vai ser bastante útil. Existe um outro instrumento que também pode ser usado para medir a escala de um desenho, que é esse daqui, ó. Uma réguinha simples. Essa régua, por ela ter essa escala única, ela é uma régua de escala 1 para 100. Quer ver como ela é igualzinha a outra? Vou mostrar aqui na mesa. Aqui eu emparelhei o meu escalímetro com a réguinha simples, aquela basiquinha de papelaria. Tá vendo que elas têm a mesma medida, ó? Então, essa régua simples aqui, ela pode sim ser usada com o escalímetro para medir a escala 1 para 100, tá? E aí, tu já aprendeu tudo sobre escala, porque é muito fácil. É só medir, ler e acabou o assunto. Aí, o que acontece? Aparece um desenho numa escala 1 para 1000. O que é que tu faz? Vou te mostrar. Aqui, a gente tem um desenho, uma planta de situação, escala 1 para 1000, tá? Tá aqui o desenho. Resolver isso é mais fácil do que andar para frente. A escala, na escala, tu vai pegar a 1 para 100, tu vai pegar a parte 1 para 100, só que daí, o que vai acontecer? Tu vai incluir um zerinho ali. Finge que tem um zero ali extra. Aí, o que acontece? Esse zero, no final, tu vai acrescentar atrás do número. Então, por exemplo, na escala 1 para 1000, aqui não é mais 1. Deixa eu focar. Aqui não vai ser mais 1, vai ser 10. Onde marcar 2 vai ser 20. Simples assim. Mas, Graça, onde é que eu vou achar esse tal desse escalímetro? Porque eu não quero medir só 1 para 100 e 1 para 1000. Qualquer, qualquer... Qualquer... Geralmente, isso daqui tem lojas especializadas para desenho, tá? A minha eu comprei há uns 500 anos atrás, exagerando, mas foi mais ou menos isso. Mas, casas de desenho tem isso. Algumas papelarias maiores também tem. Não é tão difícil de achar. Então, é isso. Eu espero que tu te inscreva no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Te inscreve no canal para não perder as próximas dicas, os próximos projetos. E para não perder, deixa um like aqui no vídeo. Beijo. Até quinta que vem.